Olá, para você que está nos acompanhando, é isso mesmo. A gente está falando dessa programação que já está se tornando tradicional aqui em Breves. Aqui ao meu lado, o Artemis Júnior, vai nos dar mais informações. Artemis, como é que vai funcionar essa programação específica que reúne pessoas de todo o Marajona? Primeiramente, boa tarde, Marlon. Boa tarde a vocês que estão nos assistindo. Como você falou, já é uma tradição, né? É orgulho para nós brevenses sabermos que somos a capital do esporte no Pará. E isso daí, cada vez mais, deixa a gente motivado a cada ano para esperar, né? Vamos fazer, vamos reeditar o evento. Então, esse ano a novidade é que vai ser só o Free Fire, que é a febre do momento. A febre que os moleques gostam, né? E em meio a algumas, digamos assim, alguns momentos conturvados que vem a pandemia, né? A gente pensou, bom, será que a gente reedita? Mas para não passar em branco, vamos reeditar e trazer mais uma vez aí para o cenário, não só o cenário de Breves, o cenário estadual e nacional, né? Bom, a questão é, vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de novembro, né? Dia 6, nós teremos aí a grande abertura, a apresentação dos times e vamos fazer a primeira rodada do campeonato. No dia 7, continua a rodada e no dia 8, a grande final. E frisando que no dia 8, a gente vai ter o concurso de cosplay. É, mil reais aí para o melhor que se caracterizar, né? Então, não fique de fora. Venha prestigiar esse evento e, como eu falei, tenha orgulho do nosso evento, né? É um evento que nós temos em mente há bastante tempo, mas só ganhou força agora, né? Te ganhou apoio e esse evento foi tomando forma. E parece que vai ter várias premiações. Isso, são 10 mil reais de premiação. Sendo que 9 mil são destinadas ao Free File. E mil para o cosplay, como eu já te falei antes. É, para as pessoas que estiverem interessadas em, de repente, se inscrever, fazer parte desse momento, como é que está funcionando? É, as inscrições estão sendo feitas na TNT. Lá, você já sabe, na parte de Cavalho aí. E no Pet Shop Petionautas, vai lá com a Mara e pegar as informações que ela vai fazer a inscrição. Tem data limite para o período de inscrição? Até dia 5, até dia 5 agora, né? Que seria na quinta-feira. Seria a nossa data limite. Já para as pessoas que vão acompanhar, como é que vai funcionar essa entrada? Vai ter alguma taxa? É só para deixar bem. É uma taxa simbólica, né? De 2 reais para a gente fortalecer mais o projeto. E lembrando muito bem a questão da entrada, o uso obrigatório de máscara, pessoal. Tá bom? A gente vai estar com todo esse protocolo ali da Covid, né? Tudo controlado. Como eu falei, para não passar em branco. Tá certo. Olha, é uma programação muito bacana. E a gente convida você a fazer parte dela. Tchau. Tchau.